Música Apesar da chuva nesta sexta-feira, a previsão do tempo para o fim de semana aqui em Lauro de Freitas é de muito sol. No sábado a temperatura varia entre 22 e 26 graus. Já o domingo tem mínima de 23 e máxima de 27 graus. Por conta das chuvas ao longo da semana, a maré estará revolta. Por isso, se for à praia, tome cuidado e fique atento aos avisos do Salva-Vidas.